O valor da sua fatura de eletricidade surpreende-o. Saiba que o valor final a pagar é composto por três termos diferentes. O primeiro termo é variável e diz respeito à eletricidade consumida multiplicada pelo seu preço. O segundo termo é fixo, relaciona-se com os custos com a potência multiplicada pelo seu preço. O terceiro termo diz respeito a taxas e impostos. É mostrado o valor total a pagar nesta fatura e a data até quando o pagamento deverá ser realizado. Além disto, identifica o valor a pagar em cada um dos elementos da fatura, eletricidade, serviços adicionais e taxas e impostos. Aqui pode verificar os valores que o seu contador marcava na data de emissão da fatura e se estas leituras são estimadas ou reais. Estimadas se são realizadas pela empresa com base nos seus consumos anteriores, ou reais se realizados pela empresa ou enviados pelo cliente. Os períodos com menor procura de eletricidade têm um preço menor associado e vice-versa. Assim, consoante a sua tarifa, irá pagar de acordo com o consumo em cada período. Tarifa simples O consumidor paga a energia elétrica ao mesmo preço para todas as horas do dia. Tarifa biorária O consumidor paga a energia elétrica com um custo mais reduzido no período de vazio e mais elevado no período fora de vazio. Tarifa trihorária Semelhante à biorária, mas acrescenta o período de cheias, no qual a energia tem um preço intermédio. Envio de leituras Indica qual a data para envio das suas leituras, que serão consideradas no próximo período de faturação, evitando assim estimativas e acertos. Detalhe de consumos Veja a quantidade de eletricidade que consumiu no período de faturação e o respectivo preço por quilo ou outora. Também se apresentam os descontos associados, sem IVA, para cada tipo de consumo, estimado ou real. Serão mostrados os descontos associados à tarifa social, caso beneficie da mesma. Se tiver leituras estimadas, será feito um acerto logo que seja realizada uma leitura real. Isto significa que ser-lhe-á descontado o valor excedente que tiver pagado em faturas anteriores. O que terá de pagar um valor em falta? Potência Componente fixa da fatura que inclui o preço que paga pela sua potência contratada, de acordo com o período de faturação. Pode alterar a potência contratada, sem quaisquer custos, se concluir que a atual não se ajusta à quantidade de equipamentos que costuma usar em simultâneo. Tarifas de acesso às redes são pagas por todos os consumidores pelo uso das redes, transporte e distribuição, e pela utilização global do sistema elétrico. Taxas e impostos Valor a pagar das taxas e impostos que incidem sobre a eletricidade e que são independentes do comercializador. DGEG Corresponde à taxa de utilização e à exploração das instalações elétricas. É fixa e paga ao Estado. ISC É integrado na subcategoria de imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos e é paga ao Estado. Se consumir menos eletricidade, pagará menos ISC. Imposto sobre o valor acrescentado Contribuição audiovisual Taxa mensal destinada a financiar o serviço público de radiodifusão e de televisão. Veja o equivalente em emissões de dióxido de carbono associadas à produção da eletricidade que consumiu. Quanto menos energia consumir, menor será a quantidade de CO2 emitido e, consequentemente, menor será o impacto ambiental, nomeadamente ao nível das alterações climáticas. Conheça a origem da eletricidade consumida, dividida pelas diferentes fontes de energia renováveis e não renováveis disponíveis em Portugal. Se cada um de nós reduzir o consumo de eletricidade, consegue dar-se maior relevância à utilização das energias renováveis. Histórico dos consumos reais dos meses anteriores e as estimativas de consumo futuro baseado no seu histórico. Podem ser visíveis aqui os efeitos de eventuais mudanças nos seus hábitos de consumo. Curiosidades De forma a entender melhor o que o seu consumo significa, são mostradas equivalências com outras situações do cotidiano. O melhor euro poupado é aquilo que não é gasto. Traduzindo por energia, o melhor quilo ou tora poupado é aquilo que não é consumido. Seja o próprio gestor de energia em sua casa. Deixamos algumas dicas que o poderão ajudar nessa tarefa. Troque as suas janelas por outras mais eficientes e com etiqueta classe mais. As caixalharias de alumínio e PVC, com vidros duplos e corte térmico, ajudam a reduzir as transferências de calor com o exterior. Procure perceber se tem infiltração de ar excessiva em casa e onde ela ocorre. A calafetagem de portas e janelas é uma solução geralmente eficaz, simples e economicamente acessível. Desligar as lâmpadas quando estas não forem necessárias e aproveitar a luz natural ao máximo. Substituir as lâmpadas incandescentes e de halogênio por lâmpadas LED. Estas poupam entre 70% e 80% de eletricidade e apresentam um tempo de vida útil muito superior. Máquina de lavar Evite os ciclos de pré-lavagem e programas com elevadas temperaturas. Sempre que possível, lave com a carga máxima indicada pelo fabricante. Mantenha os filtros sempre limpos. Compre o equipamento mais eficiente energeticamente e de potência e dimensões adequadas ao uso que lhe vai dar. Mantenha o frigorífico afastado de fontes de calor. Não abra a porta desnecessariamente e reduza o tempo de abertura. Afaste a grelha traseira, o condensador, no mínimo cerca de 10 cm da parede e limpe-a pelo menos uma vez por ano. Coloque uma folha de papel entre a borracha e a porta. Se a folha ficar solta, a porta não está a fechar convenientemente e a borracha deverá ser substituída o mais rápido possível. No inverno, abra os estores e cortinados para permitir a entrada da luz e calor solar. No verão, evite a entrada dos raios solares durante o dia e facilite a ventilação natural de noite, abrindo as janelas em lados opostos da casa. Tire partido da ventilação natural, evitando o aparecimento de condensações e umidade ou para arrefecer a casa no verão. Evite ligar aquecedores ou climatização em zonas da casa que não estão a ser usadas e feche sempre as portas e janelas quando ligar a climatização. Opte por aquecedores programáveis e que retenham o calor após desligados, como por exemplo os emissores térmicos cerâmicos. Informe-se acerca dos apoios financeiros existentes para a realização de medidas de eficiência energética na sua casa. Por exemplo, o recente Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, o Incentivo do Fundo Ambiental.